Fila dele! Ai meu deus! Ai meu deus! Ai meu deus! Misericórdia Thiago! Ai meu deus! Ai Thiago! Meu irmão! Ai vai bater! Ai Thiago ganhou mano! Não, não dá! Quase dá! Vai quebrar meu quadriciclo desclamado! Tira a moral! Mano você que não me conhece! Eu sou Thiago Reis e seja bem vindo a mais um vídeo! Pensei que isso! Tá de campo pra não acabar acho! Rapaziada começamos o vídeo do quadriciclo Eu vou falar pra você mano! Eu to apaixonado por esse brinquedinho mano! Tá nervoso isso aqui! Tá mano é muito top demais velho! Olha ó! Me parece que alguém já andou fazendo Caga! Olha lá! Você tá empinando já com ele? Olha lá! É não! Tá frio! Tá frio! Acabei de ligar! Nossa mano! Que top viada! Que nervoso! Olha o seguinte neguinho! Rapaziada você está ligado que em todo lugar desse planeta Não se fala mais a não ser nessa nota de duzentos reais! É duzentão! Tá ligado? Tá um bafafá aqui na casa que todo mundo queria ver essa... Quase tá certo! Quase! Mano! Tá um bafafá aqui que todo mundo queria essa nota! Todo mundo queria ver essa nota! E mano! Eu... mano! Mas deu muito trabalho pra conseguir! Porque essas notas só chegaram até agora em capitais! Tipo São Paulo, Brasília e tal! E eu tenho uma tia! Minha tia Leide! Junto com meu tio Irão! Lá de Brasília! Eu falei! Tia! Me manda essa nota! Pode Brasília! Só que... Aí eu falei assim! Ah mano! Quanto que eu vou pagar pra uma nota dessa vinha por correio? Quanto você acha que eu paguei pra essa nota? Olha! Eu comprei uma nota de duzentos reais! Adivinha por quantos? Mentira! Você comprou! Você é burra hein! Não é que eu comprei! Eu paguei o sedento! É! Eu paguei o frete! Mas adivinha quanto que eu paguei de frete? Ah! Baratinho! Porque é leve! De uns cinquenta então! Oitenta e cinco reais! Ah! Vai tomar! Eu paguei! Oitenta e cinco reais numa nota de duzentos mano! E eu vou mostrar aqui pra vocês! Olha Brunão! Ele já viu uma nota de duzentos? Não! Tá vendo? Ninguém aqui dessa casa! Ninguém! Tô! Mano! O jeito que eu peguei, coloquei no bolso! Nem eu não vejo! Eu vou ver junto com vocês! Não! Ele gastou oitenta e cinco! Então saiu no lucro! Não! Ele pagou duzentos e oitenta e cinco! Ah! Eu tenho que depositar pra minha tia esses duzentos! É! Ou seja! Eu tenho que depositar duzentos e oitenta e cinco reais! Mas tá bom! Eu consegui a nota! Que era uma coisa difícil! Tá! Não tem aqui no Andrina! A gente mano! Em todo lugar! Ninguém tem! É mano! Vem cá! Vem cá! Que eu vou mostrar pra vocês mano! Bom galera! Peguei aqui ó! É a primeira vez! Mano! Olha como que! Vai rasgar minha nota! Eu te rebento! Olha isso mano! Caralho! Parece de mentira mano! Olha o tamanhozinho dessa nota mano! Eu achei que era marrom! Era maior! Tipo eu fiquei esperando uma notona assim ó! Olha isso mano! É um... Nossa! Quando olha no sol tem um lobo atrás ó! Olha que nervoso mano! É igual a ver a luz! Ah! Na moral! Assim! Eu achei que era diferente mas eu achei bonito! Dozentos? Dozentos e vinte! Caralho! É mano! Temos a nota de duzentos eal velho! Sai não vai olhar não! O que é? Não! Nervoso né mano! Me tem que conseguir essa nota mano! É muito difícil conseguir viado! Pode ir atrás pra você ver! Pode ir nos bancos! Não consegue mano! Aqui não tem ainda! Ah! Legal né! Diferente né mano! Eu quero saber mano! Eu acho que você é o único de Londrina que tem essa nota! Se você for na padaria comprar um pão os caras não pegam! Não vou secar! É verdade! Você sabe o que que eu quero fazer um vídeo com isso aqui? Quero pagar um Uber! Eu vou pegar um Uber! Eu vou testar um Uber com essa nota! Duvida que eu vou aceitar! Não vai viado! Vai dar treta mano! Eu vou falar que eu só tenho essa nota! Vou gravar mano! Vou gravar isso aí! Você é louco mano! Nem de brincadeira que eu rebento a sua cara! De verdade! Bonito! O que achou da nota? É legal! É bonito! Tipo assim! Se a gente estivesse fazendo com uma nota de 100 seria tipo nossa! Olha que chato! Mas é de 200! É de 200! É novidade! Tipo! Daqui a um ano! Daqui a seis meses já é normal! Essa nota não paga mano! É né mano! Coronavírus né mano! Eu vou mostrar pra eu! Cadê o Elton? Elton! As mães daqui! A mãe do Renan! Vocês já viram a nota de 200 reais? Olha aqui! Cusão! Olha aí ó! É minha! Gostou? Deixa ela ver! Esse é o brinde meu! Pera aí! Não! De verdade! Não é! Hora que eu vi! Eu não acreditei! É rapaz! Eu não acreditei que era desse jeito não! Mas parece que era mais azul! Então! Todo mundo! O Léo achou que era mais marrom! Olha aí ó! Não! É legal então! Eu paguei 85 reais de frete pra essa nota vir até pra aqui! Lá de Brasília! Lá de Brasília essa nota veio! Vejo um coronavírus! Dá um alto! Dá um alto! Que massa! Bacana né! Diferente! A nota legal! Será que não vai usar bastante? É! Dá pra usar duzentos e um! Você! Você me der uma dessas! Não mudou nada! A nota é duzentos e um que vale! Só que o legal é que agora você tem duzentos e um né mano! É mano! Num só! Numa notinha só! O Renato que queria ver essa nota! É! O Renato tá louco pra pegar essa nota na mão! Mas eu sou pobre! Eu gosto de ter bastante dinheirinho na cadeira! Grande assim! Tipo cem nota de dois por exemplo! É! Cinquenta notas de dois! É! Tá bom! É real! Eu não sei quanto que dá! É dez! É! Deixa eu mostrar aqui pro pessoal! Cadê seu filho? Tá deitado! Tá deitado? Vou lá chamar aquele viado! Cadê o povo? Tem mais alguém aqui? Ninguém tá aqui? Vou subir lá! Vamos subir lá pra mostrar pro Renan! Renan! Renan Fiorini! Já viu uma dessa moleque? É falso! Não é viado! Cara! É a nota de... Até que enfim mano! Já tá sabendo da história? Não! Paguei oitenta e cinco reais nessa nota! Como assim? Vale duzentos? Frete mano! Vi de Brasília! Minha tia mandou pra mim! Vale duzentos? Paguei oitenta e cinco? É! Ou você paguei oitenta e cinco? Duzentos e oitenta e cinco! Nossa! Mas é burro hein! Não! Mas duzentos eu recebi de volta! Paguei oitenta e por causa do frete mano! Mas que frete cara pra trazer uma nota mesmo! Pois é! Eu não entendi também! É... Nossa! Diferei! É um lobo agora! Um cabra melão! Um lobo da Deep Web né? Por que você tá deitadinho? O que aconteceu? Fiquei agora do serviço! Tô com sono! Gente! Pra quem não sabe o Renan trabalha com? Com o dinheiro! Nada! Eu acordei! Nossa! Fui dormir umas quatro horas! Eu vou acender essa luz! Você tá escuro! É! Nossa! Eu acordei! Fui dormir umas quatro horas da manhã! Sério nego! E jogou? O que? Jogando! No serviço galera! Ah! Mas esse... Esse luva aqui! Tá desnutrido hein! Então parece que... Caparam! Sei lá! Tanto animal pra colocar na... Tanto animal né velho! Eu jurava que ia vir tipo um elefante! Um caramelo naquele cachorro caramelo! É! Não! Podia ter colocado sei lá! Um elefante seria bonito hein mano! Mas no Brasil não tem elefante? Rinoceronte? Também não tem! Mas precisa um animal ser daqui? Ah é? Louguará! Esse aqui é do mundo do Brasil! Hum! Tipo vai pelo menor! Eu gosto de tartaruga! Cachorro! Um cachorro! Um gato! Verdade mano! Tucano! Podia ter colocado um Tucano! Já tem Tucano! Tem? Nossa! Tem com o Tucano também! Tem com o Tucano atrás? Não! De verdade! O que que você achou? O que que você esperava da nota? É isso mesmo? Ficou legal! Parece que faltou tinta né? Parece que faltou tinta! Mas de verdade isso aqui vai revolucionar mano! A partir de agora eu acho que as notas vão ser tudo nesse estilo assim! Imagina comprar as coisas baratinho com uma nota dessas! Não viado! Eu já pensei num vídeo testando um Uber! Pagando um Uber com 200! Já pensou? Nossa cara vai chorar pra dar o troco pra você! Será? Lógico! Eu já atrapalhei de Uber já! É mesmo? É difícil né! Bom enfim! Vou esperar essa horreira chegar mano! Que ele queria ver que o pai dele... O Elton tá atrás dessas... Não tem no comércio ainda? Não tem bebê! Já fui no banco pedir pro James! Falei James! Arruma essa nota de 200 reais! Não chegaram nos bancos! Falei pra minha gerente que a Lívia! Lívia! Tem aí? Não tem mano! Não tem! Por isso que eu paguei! Queria novidade! Entendeu? Falei assim! Vou trazer primeiro que todo mundo! Vou gravar porque é novidade! Ninguém te avisa! Depois que vê também acabou! Isso aí vai ser igual a nota de... Você vê igual isso pra lembrar! Da nota de 10 real de prática! Nossa! Lembra? Não tem mais! Não tem mais! É isso que vai ser igual! Ninguém vai usar isso! Verdade! Eu nunca mais vi a nota de 10 real de prática! Nossa! Mano! Muito zico! É mano! Quem lembra dessa? Comenta aí mano! Fechou! Bebê! Gostou? Quer uma dessa pra você? Compa! 85 real! Quer pagar 300? Tá bom! Vou deixar você em paz! Tchau! Bom galera! Aproveitar aqui que o Neguin chegou! Já tinha visto um negócio desse? Olha Neguin! Você queria tanto uma nota! Queria tanto ver mano! Eu vou fazer esconde-esconde premiado de nó de prática! É mano! Pergunta pro seu pai se tá fácil arrumar essa nota pra você ver! Não tá fácil! Tu não tá querendo ela! Mano! Eu trouxe de Brasília! Eu paguei 85 real de frete pra essa nota chegar até aqui! Seu nariz! Te juro por Deus viado! Burro! Não! Eu achei que ia ficar uns 12 real! A hora que eu vi a... Não tem burro! Para de ser burro! Fala com o seu gerente! Já pedimos! Você acha que não pediu? Até pro James! Não tem! Aí! O louco! Eita! Vida louca! Do Bruco! Do Bronx! Olha a nota 200! Essa nota não vale mais! Essa nota não vale mais! Não! Acho que é falsa! Mano! Tá louco! Ei bebê! Pra não ver que não é falsa... Sabe o que tem que fazer? Hum! Comprar um pastel com caldo de cana pra nós! Não! Deixa um jeito mano! Não! Tá louco! Você vai queimar minha nota? Se ele sair fogo verde é falsa! Nada a ver! Você tá assistindo muito filme! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Deixa eu ver essa nota aqui em cima da cara! Não! Deixa eu ver! O Renan falou que tem um... Olha a nota 200! Mentira! É ela? É! Não vale mais! Parece uma nota de 2 real! É! Parece uma nota de 2 real! Se você quiser comprar por 300 Gui! Eu paguei 285! É! Porque eu sou ruim! Foca bem nesse Lobo em Guará aqui ó! Não! Olha aqui que o Renan falou! Diz ele que... Olha que ele se inspirava nesse aqui ó! Olha que dessa nota que era! Passei essa ó! Lobo em Guará feina da Deep Web! Caramba! Deixa eu ver! Mostra aqui pro público aqui! Ah! Mas ficou sem cor né mano! Ah! Não foca essa câmera véi! Olha lá! Você não tem o prazer de chegar na balada e refaunar dessa! Eu não vou ter uma dessa mesmo! Ah! Para! Pelo amor de Deus! A de 100 azuzona! Olha aqui! Sem cor! O que você fazia? Eu quero! Não! Eu quero a opinião sincera! A gente esperou muito pra ver a nota! Olha o Renan! E aí! Já tinha visto a nota de 200? Eu achei que faltou mais vida! Amarelo florescente! É! É! Mano! Amarelo! Rosa Choque! Olha! Mas ficou bonita! Ficou menorzinha! Não sei! Ficou muito mais! Você tem de 100 aí? Nossa! Eu tenho minha raiz! Olha! Já tinha visto bebê! Você mexe com você todo dia! É nego! Você mexe com isso? De um real é mais bonita que essa aí! De um real existe? Ah! Antigona né! É! Mas enfim! Mano! Eu consegui a nota! Vocês viram? Vamos ver se vale! Vale! Não! Eu vou pagar o Uber com essa porra aqui! Não! Pode ir lá! Eu não quero não! Não! É um vídeo simples! É só uma nota de 200 reais! Porém! Pra quem é da cidade mais interior aqui! Mais fechadinho! Essas notas não chegaram aqui pra gente! Então quem mora em capital já viu! Já não é mais novidade! Mas pra gente! Ainda é uma novidade! Porque tem gente que não conseguiu essa nota! É isso aí mano! Vou deixar o vídeo aqui! Se você gostou! Deixa seu like! Comenta aqui embaixo! O Léo já me deu um vídeo legal! O Léo lembrou de um vídeo legal pra mim fazer! Me faça rir e ganha nota de 200 reais! O Léo! Tá ligado mano! Comenta que vídeo vocês gostariam de ver! E eu vou tentar trazer aqui! Ficou? Fui honesto! Valeu! Falou! Tchau! Tchau!